Tamar Caminhos, Sonos Dalles É pra você, ok Júnior de 3 Não é malete tocar quando estou de jejum, baby Nasci noite que perdi, sei que estou magrim Você fez que, baby, confesso aqui Tudo começa e acaba aqui Não fale mentira, você sabe Você sabe Você me lavou 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 Você me chaguou 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 Eu vou me estender Eu vou 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 Eu vou, eu vou me estender Eu vou Fico sem saber o que você está pra deixar Não é normal, você vai me deixar Pra piorar, vai acabar por matar Você me deixa fluir, ciclois e tô maluco Já toquei no corpo, já toquei na denda Minha bebê, você tem uma cumbana Juro, mujer, o atambulo, o angá Corpo de menda, um buque faz coração I love you, che ribuco, amenduco O sol é mulher Você me lavou, 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 lavou Você me chagou, 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 chagou Eu vou me estender Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou me estender Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou me estender Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou me estender Eu vou, eu vou, eu vou me estender Eu vou me estender Você me lavou, 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 lavou Você me chavou, 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 eu vou me estender Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou me estender Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou me estender Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou desprender Eu vou, eu vou desprender Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Damar caminhos, só novidades